Olá, um supercomputador que está entre os 200 mais potentes do mundo fica aqui no Rio de Janeiro. O equipamento batizado de Santos Dumont faz parte do Laboratório Nacional de Computação Científica na cidade de Petrópolis, na Serra Fluminense. O supercomputador tem uma capacidade gigantesca de processamento, 5 quatrilhões de cálculos por segundo. Está sendo usado por pesquisadores e cientistas em estudos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Quer saber mais? Então não perde o Ciência Existência dessa semana. Eu converso com o diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, Fábio Borges de Oliveira, e com Ana Tereza Vasconcelos, coordenadora do Laboratório de Bioinformática do LNCC. É na próxima quinta-feira, às 10 da noite. Eu te espero.